Música Estamos de volta com o nosso programa Visão Social aqui pela Mundo Maior E eu estava com Murita Azevedo engatilhada Ela é de Divinópolis, Minas Gerais Ela diz o seguinte, vocês vejam Eu sou espírita, mas fui a uma cartomante Há uns dois anos E ela me disse que eu seria avó Minha filha única estava com 15 anos E agora com 17 anos engravidou Como explicar se o espiritismo fala que não existe nada determinado para o futuro Ela nem estava namorando aos 15 anos Ô Murita Na moral, Murita Olha, se você tem um filho, você tem uma filha Você não acha lógico alguém dizer que você vai ser avó, não? Claro É natural Então, vocês sabem o que acontece? Esse pessoal Vai na cartomante Aí chega na cartomante A cartomante diz uma coisa Ela fica na expectativa mental daquilo Termina até por atrair Não estou dizendo que se atraiu a gravidez de sua filha A gravidez de sua filha foi porque ela Teve uma relação sexual Sem preservativo Sem anticoncepcional E engravidou Não é? Com 17 anos Não é? Então Não 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 atribua Isto aí é porque você sendo avó Ou sendo mulher e tendo filho Naturalmente que você Mais cedo ou mais tarde ia ser avó Não vejo que aí houve nenhuma antecipação de nada Ok? Um abraço Olha, tem aqui um Aqui é Do interior aqui da Bahia Ele pede para que não diga o nome dele Eu não vou nem dizer de que cidade da Bahia ele é Porque aí se alguém da cidade vai poder ficar Quem é? Eu acho que é fulano Eu acho que é beltrano Então não vou nem dizer o nome Medrado, sou de família simples E moro numa cidade muito pacata Não tenho possibilidade de expressar minha sexualidade Como desejo Tenho ajuda financeira da minha mãe idosa, viúva e aposentada E poucas são as chances de trabalho Vivo infeliz Mas não tenho coragem de deixar minha mãe E seguir para uma cidade maior O que me diz Meu amigo Você não pode levar sua mãe não? Você não pode levar sua mãe? Observe bem, você está amargurado, você está infeliz Você está sentindo sua mãe em peso, um encargo grande Então por que você não vê essa possibilidade? Porque olha, não é que você vá abandonar sua mãe Mas você precisa realizar aí as questões da sua vida Tá bom? Pense nisso Um abraço, fique bem Leve sua mãe junto, rapaz Fale com sua mãe Diga a ela que você está sem perspectiva aí Porque observe bem Observe bem No momento em que sua mãe falecer Você não vai ter esse apoio financeiro Porque você não vai ficar com a pensão dela Só mulher Até hoje Que eu acho isso um absurdo Só mulher tem a pensão de pai militar Se não casar Todas passam a viver junto Mas não casam no papel para não perder as pensões Então não é o seu caso Tá bom? Pense nisso Silvânia Medeiros É de Dourados No Mato Grosso do Sul Por aqui as drogas estão deixando Pais de família muitos jururus Não existe campanha de orientação E tratamentos são caros Acredito que seja a falta de Deus Silvânia Também, mas não só isto A questão das drogas também está muito ligada A questão do lar Da condução do lar Da forma com que o lar é estruturado Da forma que os pais observam Acompanham Os seus filhos É importante sim Que isto seja feito Que os pais tomem ali Conta verdadeira e efetivamente De seus filhos Aí você vai me dizer Mas eu sempre fiz isso E eu terminei Meu filho hoje está nas drogas Será que fez mesmo com cautela? Será que você chegou sempre perto? Será que sem querer nada Assim você foi Verificando as companhias Dando uma olhada Se o olhão dele está muito vermelho Se ele estava muito indisposto Não querendo sair da frente do computador É bom ver isso Ver isso também Mas Silvânia Tem muito disso A ausência dos pais O traficante Adota Nilva Brites É de Suzano São Paulo Sou gêmea De um irmão Temos 56 anos Mas toda a vida Ele se destacava em tudo Escola Amigos Namoros E na família E eu sempre menos brilhante Amo meu irmão Mas confesso Que em algumas situações Tenho inveja dele Isso tem relação Com o fato de estarmos Num difícil karma Para aproximação espiritual Ô Nilva É possível Porque os gêmeos Trazem esse compromisso Espiritual muito forte Mas olha Será que você Não está só olhando Para ele E deixando de dirigir O foco para você? Será que você Não tem aí Os seus valores E qualidades Que você Não está deixando Ninguém perceber Porque você Está querendo Ter os valores E as qualidades De seu irmão Pense nisso Olha Seu irmão Pode ter Tudo isso Você falou Ser interessante Engraçado Cativante Carismático O que for Você tem lá O seu jeito Não queira ser Como ele Não queira ter O que ele Quis E tem Mas sim O que você é E pode ser melhor Tá bom? Pense nisso Menina Beijo Ok Diná De três corações Medra Dei muita risada Quando você me chamou De mãe Diná No programa Ô Diná Mas foi lá Que me ocorreu E E E Mandiná Parece que foi Profetiza De um Fato só Foi aquela questão Dos mamonas Assassinas E a partir daí Mais nunca O que será que foi Aquilo Medra Vai saber Se não foi Um fator Contingencial Aí Das leis De probabilidade Porque existe Essa lei De probabilidade Ok Rafael Então Eu Eu volto Não Não Chamo agora Não Eu vou Ou enterrado Mas eu volto Eu volto Sai daí Algumas pessoas Muito caras ao meu convívio Partiram Para o plano espiritual Eu passei Uns 16 anos Em um tipo de luto A Rádio Boa Nova E a TV Muito Maior Elas são Aquela companhia Da qual você precisa E que te leva Para a frente E te põe Para cima Nos momentos Em que você Procura Respostas Perceba Essa necessidade De renovação A Rádio Boa Nova